Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A cúpula de chefes de Estado e de governo do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul resultou na assinatura de acordos de cooperação. Um deles prevê a instalação de uma sede regional do novo banco de desenvolvimento, o Banco do Brics, em São Paulo. A unidade vai cuidar dos negócios do Banco nas Américas. O banco foi criado há quatro anos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Outro acordo assinado hoje em Joanesburgo, na África do Sul, é na área de aviação regional. Ele foi proposto pelo Brasil e a ideia é trocar experiências para criar uma malha aérea mais eficiente dentro de cada país. E no discurso durante a reunião plenária do Brics, o presidente Michel Temer ressaltou a importância da atualização dos países frente às novas tecnologias e que, diante da Revolução 4.0, é preciso investir na competitividade. O Brics, pelo peso de nossos países nos fluxos globais de comércio e de capitais, é espaço privilegiado para examinarmos o alcance dessa revolução. O fundamental é que estejamos continuamente atualizados diante de uma realidade em permanente mutação. E aqui, naturalmente, os recursos humanos são decisivos. Profissionais, empreendedores, pesquisadores, estudantes, formuladores de políticas públicas, todos temos que estar preparados para um mundo mais veloz e mais flexível. Um mundo no qual o ativo maior de um país é a capacidade de seus cidadãos de assimilarem conhecimentos e articulá-los de forma pertinente, ágil e criativa. Com a quarta revolução industrial, é essa capacidade que traz vantagens competitivas em ciência, tecnologia e inovação. É essa capacidade que traz crescimento sustentado e empregos de qualidade. O presidente Michel Temer pediu o fim de sobretaxas ao frango e ao açúcar brasileiros e também a abertura do mercado chinês para produtos processados de soja. O encontro entre Temer e o presidente da China, Xi Jinping, foi também em Jonesburgo, na África do Sul, paralelo à cúpula dos chefes de Estado e de governo do BRICS. Menos barreiras para a exportação de carne de frango e de açúcar do Brasil. Esse foi o pedido feito pelo presidente Michel Temer durante o encontro com o presidente da China, Xi Jinping. Em maio de 2017, o governo chinês impôs uma taxa extra de 40% sobre as importações de açúcar do Brasil, o que resultou numa alíquota de 90%. Com a medida, as exportações brasileiras do produto para a China caíram 86%. O Brasil, que em 2016 enviou 2,5 milhões de toneladas de açúcar para os chineses, mandou, em 2017, 334 mil toneladas. Em junho deste ano, o governo chinês também passou a aplicar taxa extra à carne de frango brasileira. A medida varia de 18,8% a 38,4% sobre o valor das importações, a depender da empresa. E abrange frango in natura, inteiro ou em partes. Atualmente, a China é destino de 10% das exportações brasileiras de frango, o que equivale a 800 milhões de dólares por ano. O volume exportado cresceu, em média, 20% ao ano nos últimos cinco anos. O presidente brasileiro também falou sobre a abertura do mercado chinês para a soja processada. Nós exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. E o que nós queremos é, e ressaltei isso ao presidente Xi Jinping, mandar os elementos processados, ou seja, óleo de soja e farelo de soja, o que naturalmente permite a industrialização no nosso país. E ele recebeu muito bem essas ideias. Concordou, vai mandar os técnicos examinarem. Eu mencionei também a questão das concessões, privatizações que nós estamos fazendo no país, dos investimentos chineses lá já existentes, e de outros que ele disse que vai colaborar muito para investir bastante lá. Ferrovia também presente? Igualmente, ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão e agora distribuidoras de energia. O ministro da Agricultura disse que a ideia é aumentar as trocas comerciais com os chineses. O presidente Xi Jinping, sim, disse que vai tratar esses assuntos colocados pelo presidente Temer como prioridade, e quer ampliar o mercado, falou também em questão de protecionismo, e os dois países têm mercados bastante livres entre eles. Foi leiloada hoje a primeira das seis distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras, a Companhia de Energia do Piauí, a Cepisa. O leilão foi realizado na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Venceu a Equatorial Energia, em um lance único. A Equatorial Energia já controla a Semar, no Maranhão, e a Celpa, no Pará. O maior desafio que temos é fazer com que a conta de luz seja muito clara, muito compreensível, de leitura muito fácil para o usuário, para o cidadão brasileiro, e para que ele possa, com isso, poder fazer uma gestão adequada deste bem, que será cada vez mais precioso para todos nós. As distribuidoras de energia do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima devem ser leiloadas no dia 30 de agosto. Começa hoje, e vai até 30 de dezembro, o novo prazo para os trabalhadores retirarem o abono salarial de 2016. O prazo havia terminado em 29 de junho. Quase 2 milhões de trabalhadores não sacaram o benefício. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente ao ano base 2017 também começa nesta quinta-feira. Podem sacar o PIS, os trabalhadores do setor privado, nascidos em julho. Os recursos estão disponíveis na Caixa. Já o PASEP está liberado para servidores públicos com o final da inscrição zero. O pagamento é feito pelo Banco do Brasil. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí